Nos preocupa os economistas. Segundo o levantamento, 60% dos cidadãos inadimplentes devem cartões de crédito. Já outros, 43%, buscam a negociação. Os detalhes na reportagem de Oliveira Júnior. Vamos ver. Todo começo de um novo ano preocupa o cidadão brasileiro. Além das contas parceladas, das compras de fim de ano, é preciso estar preparado para pagar tributos como IPVA, IPTU e a compra do material escolar. Segundo o raio-x da economia, 60% dos brasileiros inadimplentes devem aos cartões de crédito. E apenas 43% deles buscam uma negociação com os bancos. No geral, 8 em cada 10 famílias encerraram o ano de 2023 endividadas e um terço tem dívidas em atraso. Para este economista, é preciso medidas drásticas e planejamento para evitar aquela famosa bola de neve. Cada 10 brasileiros, 8 está nesse rol de endividamento. O que precisa ser controlado é a inadimplência. Porque quando você perde, está inadimplente, aí você perde crédito, perde uma série de situações que ficam desfavoráveis para o consumo. Agora, a questão de endividamento é preciso de controle. E aí, precisa fazer algumas atividades básicas que a gente fala, a começar por um planejamento estratégico, diagnosticando o que você tem de dívida, dependências, de crédito, de recebíveis, etc. É como se você faz um diagnóstico da sua situação financeira, colocando isso no papel, bem elaborado, e aí você começa a organizar e até mesmo por que não fazer contingenciamento. Nas ruas, nas portas dos bancos, é comum ver mais trabalhadores aposentados em busca de mais crédito. O que a senhora vê a questão do endividamento do trabalhador brasileiro? Muito empréstimo, muita conta, muita dívida. A senhora usa muito cartão de crédito? Pouco, mas eu trabalho com PIX, né? Endividamento? Acho que cada dia é pior. É? O senhor tem empréstimo? O senhor fez empréstimo, usa cartão? Não, eu tenho empréstimo. Ainda tenho seis ainda. Seis? Aí desconta tudo na aposentadoria? É. Ed Santos Amorim avisa, evite usar o cheque especial e o cartão de crédito, cujos juros são os maiores praticados no mercado. Sempre foi cartão de crédito em primeiro, cheque especial em segundo, mas acaba virando um ciclo virtuoso e vicioso. E as pessoas precisam fazer contingenciamento. Como? Cortando. Às vezes as pessoas compram sem necessidade de ter. Quando você vai diagnosticar o tamanho da tua dívida, você contingencia. Como? Na raiz do problema. Cortando e ficando sem isso por um período. Tem pessoas que têm cartão de crédito com limite superdimensionado, achando que tem dinheiro. Não tem, tem limite. Mas você não tem controle para poder organizar esses gastos, então não gasta. Mas se você não consegue não consumir, então corta. Por um período, até você se organizar e achar o ponto de equilíbrio entre receita e as suas despesas, para você se manter nesse mercado. Senão a tendência é que você, do possível endividado, vira um inadimplente, o que a situação acaba piorando. O cidadão brasileiro tem que ter mais juízo, parar de mexer um pouco com esse endividamento, esse negócio de empréstimo. Empréstimo não leva lugar nenhum. Você só faz empréstimo na última instância. Mas se você fazer empréstimo só passear para viajar, esquece com isso que você vai levar um prejuízo muito grande. E o cartão de crédito? Se o cara fazer um empréstimo com o cartão de crédito, ele passa a vida dele inteira pagando e não consegue pagar. Mas é exatamente isso que o operador de crédito quer. O operador de cartão de crédito quer. Ela quer que você não pague o total da fatura, que pague apenas o mínimo. E fique os juros em cima de juros, para você ficar na dependência dela para o resto da vida. De cada 10 pessoas, 8 estão endividadas por uma desorganização. Se nós levarmos em consideração que o custo de vida é alto e tudo é absolutamente caro, de um lado, e do outro você tem crédito fácil, inclusive crédito de empréstimos consignados, a servidores públicos, ele vai pegar. Ele vai pegar esse recurso. O salário mínimo é incapaz de suprir a necessidade de uma família. O salário mínimo no nosso país deveria ser em torno de 5.600 reais. É de 1.200 e alguma coisa. 1.000 e alguma coisa. Quer dizer, quando que essa conta fecha? Não vai fechar nunca. Nunca, porque não dá para suprir o custo de vida. Alimentação cara, energia cara, o gás de cozinha caro, mais de 100 reais. Você está entendendo? Certo? Como é que ele vai fazer para sustentar a família dele ganhando um salário mínimo? Não tem jeito. Aí ele faz um bico aqui, uma doença que ele pega, um remédio que ele tem que comprar. Qualquer coisa que ele compre, além que ele precise de uma certa emergência, desequilibra ele financeiramente. Fica desempregado por três meses. Pronto, já era. As defesas continuam do mesmo jeito. A conta de energia vai contar do mesmo jeito. Quer dizer, então é muito difícil. Mas as operadoras de cartão de crédito, elas sabem exatamente isso. E vão dando crédito para você, para você se endividar cada vez mais. E os bancos também vão te dando opções para que você se endivide cada vez mais. Mas a gente, você é um aposentado que está ali, que não tem outra renda, está numa dificuldade danada, precisa comprar remédio, muitas vezes sustenta sobrinho, sustenta filho, sustenta três, quatro pessoas dentro, com a sua própria aposentadoria, vendo um filho passando necessidade, que precisa de um remédio, um remédio caro muitas vezes, ele vai lá e ele consegue o dinheiro fácil por um empréstimo consignado, ele pega o empréstimo consignado, aí ele pega uma vez, ele pega duas vezes, ele pega três vezes, sabe? Para ele poder sobreviver. Realmente não é fácil, o custo de vida é altíssimo. E eu não imputo na população isso não, eu imputo ao sistema, que é completamente desigual, desigual em nosso país. E que faz com que boa parte das pessoas não tenham a mínima condição de gerir o seu próprio orçamento, porque realmente a receita é sempre infinitamente menor do que a despesa. A despesa não tem como você viver com um salário mínimo. Impossível. E para você que é desempregado, .